Boa noite! Boa noite! Boa noite! Começando aqui pela primeira vez esse novo horário aqui no Portal Vida Viva. Eu sou Paula Cassaio Vaz, às 20h21, simbolizando 2021. Sim, foi pensado propositalmente, deixa eu usar uma brincadeira aqui, né? Mas é uma brincadeira com um sentido muito importante porque, inclusive, dentro da nossa filosofia no Portal Vida Viva, nós acreditamos que todo dia é dia de um ano novo, todo dia é dia de ser feliz, todo dia é dia de você cocriar a sua realidade, todo dia é dia de você se reinventar. Então, pensando nisso e também seguindo aqui num tema muito especial, que o tema de hoje são três passos para você se libertar de uma vez por todas dos seus padrões disfuncionais, daquilo que você não aguenta mais na sua vida. Então, eu vou conduzir com vocês um bate-papo tipo sessão aqui e eu desejo que você que está chegando, convide seus amigos, convide as pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo também. Tá? Eu vou, inclusive, escrever aqui qual que é o tema do nosso encontro de hoje. Estamos entrando ali pelo meu também, né? Aí você deve me convidar. Ah, já? Eu quero saber como é. Tá bom. Peraí. Tá. Não, faz aí que eu vou ver se eu tenho. Tá, na verdade... Mas é que você vai... Eu vou te chamar para entrar aqui. Você não vai aparecer. Eu vou chamar você para entrar aqui. Entendi. E aí você vai ficar aparecendo lá só para poder mandar e aparecer ali. Entendi. Tá? Hoje nós estamos aqui com bastidores. Mariana Larissa está aqui em casa junto comigo. Está me ajudando. Então, você que está chegando aqui, convida os amigos. Nosso assunto de hoje, então, são três passos simples para você se libertar. libertar dos padrões que você não aguenta mais. Gente, todo mundo tem um padrão que não aguenta mais na vida. Concorda? Todo mundo tem alguma coisa que quer mudar muito. Todo mundo tem alguma coisa que incomoda. Mesmo que você esteja já numa fase de vida que você já mudou, que você já está se desenvolvendo, que você já está construindo coisas novas, tendo resultados novos na sua vida. Você concorda comigo? Todo mundo tem alguma coisa que se repete, se repete, se repete, se repete, que a gente pensa, caramba, por que isso aqui está acontecendo na minha vida? Então, é baseado nisso que nós vamos ter a nossa conversa de hoje. Eu também estou encaminhando aqui para os meus amigos, para as pessoas que eu acredito que vão se beneficiar desse conteúdo. Faz o mesmo. Encaminha ali no seu aviãozinho. Lembrando que a gente recebe muitos feedbacks de pessoas que mandaram para os seus amigos e depois receberam vários elogios. Ai, que bom, que maravilha que você mandou. Depois eu acabei, nossa, aprendendo algo muito importante. E a gente sempre recebe feedbacks desse tipo. Então, faz também esse transbordo, né? Leva adiante esse conteúdo para outras pessoas. Você que está chegando aqui, me conta se a internet está boa. Porque eu estou com a impressão de que a internet está com algum delay, alguma coisa assim. Me dá um oi aqui, quem está aqui. A Nina está aí, a Joyce, a Maria Eduarda, né? O Alex Barão também está por aqui. O seu não está aparecendo aqui, Mari. Você me chamou? Mas o que você está fazendo? Acho que você montou uma live aí, sozinha. Você tem que... Não, não. Você tem que entrar na minha live e pedir para participar. Aí, agora vai dar certo aqui a minha estratégia. Então, vamos lá, pessoal. Bom, nosso assunto de hoje são três passos simples. Ai, Eloá entrou. Que delícia, querida. Que honra, que alegria. Isso, agora sim, Mari. Agora você faz a solicitação ali. E aí, eu vou ficar com o meu Instagram também aparecendo aqui. Tá? Saudade mesmo. Então, vamos lá. Três passos simples para você se libertar dos padrões que você não aguenta mais. E aí, agora sim. Só está aparecendo ali uma outra imagem que é, na verdade, para as pessoas poderem chegar através do meu Instagram também. Tá bem? Vocês estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Eu só precisava tirar o somzinho daí, tá, Mari? Não, 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 não. Tá. Oi? Eu estou ouvindo eco. De repente vai para o outro cantinho ali. Nós vamos fazendo uma experiência aqui, aproveitando esse momento, tá? Mas vamos lá, pessoal. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Por que que a gente repete um padrão? Você sabe por que que a gente repete um padrão? Você já parou para se perguntar por que que mesmo sem querer, por que que mesmo estressado, por que que mesmo já querendo mudar um monte de coisa na sua vida, por que que você continua repetindo um padrão? Certa vez na minha vida, eu já estava lá no meu, acho que terceiro ou quarto ano de planejadora financeira, eu já trabalhava com planejamento financeiro, já trabalhava com créditos, já trabalhava com financiamentos, eu já conseguia ensinar as pessoas como se organizar financeiramente falando, como... Pera aí um pouquinho que tá... Pessoal, eu acho melhor desligar aí, viu? Porque eu não tô conseguindo aqui. Pode finalizar, tá, Mari? Mari? É que além de fazer eco, o movimento eu não tô conseguindo prestar atenção, então... Eu não vou deixar só agora, não vai fazer muito melhor. É certo? Não, mas é que ele tá fazendo eco aqui. Tá. Ah, é porque eu tô agora automaticamente... É. Aí é melhor liberar ali, que daí a gente consegue seguir uma boa... Mas já tem bastante gente que entrou aqui, aí vamos lá que vai dar tudo certo agora. É que a gente tava tentando uma experiência aqui, pessoal, e aí por isso que tava fazendo um delay, tá? Mas vamos lá. Eu tava contando pra vocês que lá eu já sabia fazer planejamento financeiro, eu já sabia ajudar os meus clientes a se organizar financeiramente falando, planilhas, já tinha, tava estudando várias coisas de educação financeira e tudo mais, tinha tudo na ponta da língua, comportamentalmente falando, eu sabia o que fazer, mas mesmo assim tinha algo muito maior do que eu, que me impedia de realizar, que me impedia de mudar a forma como eu tava reagindo à vida financeira, que me impedia de sentir até mesmo as consequências desses novos comportamentos que eu sabia. Pelo contrário, oi Ellen, boa noite, sejam bem-vindas, Vini também, sejam todos bem-vindos, tá? O que que acontecia? Mesmo sabendo como me organizar financeiramente falando, fazer planilhas, etc., mesmo assim eu me endividava. Eu fazia compras parceladas, eu não contabilizava o dinheiro no final do mês, eu contava, eu falo que nem eu contava com o ovo na cloaca da galinha, quem já ouviu essa expressão? Eu sempre contava com aquilo que eu ia ganhar sem nem saber se realmente eu ia ganhar, e isso era um padrão que eu não conseguia parar de repetir. Só que eu nem imaginava o que que tava por trás desses padrões, e a gente nem imagina porque simplesmente nós temos uma tendência a copiar e colar os nossos próprios padrões, os padrões dos nossos cuidadores, as pessoas que a gente mais viveu a vida inteira, os padrões das pessoas com quem a gente convive no nosso dia-a-dia, tanto é que tem aquela máxima que diz que nós somos a média, nós temos como resultado a média das pessoas que a gente mais convive, principalmente das cinco pessoas que a gente mais convive. Então se você olhar à sua volta, possivelmente o tipo de resultado que você tem, o tipo de crença que você tem, o tipo de verdades que você prega, o tipo de pensamentos e sentimentos que você tem, tem muito a ver com o grupo de convívio. E além disso, nós temos um senso de pertencimento, você pode até escrever aí, ó, de pertencimento. Eu vou escrever algumas palavras-chave aqui também, que são bem legais pra gente ir conectando, tá? Graças ao senso de pertencimento, a gente também tem alguns padrões que a gente herda na nossa vida, que a gente repete, na verdade, na nossa vida, que a gente herdou lá da nossa família de origem, que a gente nem imagina. Mesmo eu, quando eu tô atendendo na clínica, né, a gente começa a conversar com o cliente, o cliente traz ali as... Ah, isso aqui tá muito difícil pra mim, eu não aguento mais repetir essa história. Esse é um padrão que me machuca demais, que eu não concordo, que eu fico brava comigo de tá repetindo isso até hoje e tal. E aí a gente vai fazer uma matemática sistêmica, que eu falo, que é fazer alguns cálculos sistêmicos mesmo, que a gente vai lá na árvore genealógica, que a gente vai lá, em algumas verificações que eu faço, pra poder buscar a raiz dessa crença, e a hora que a gente vê, é uma bisavó, é uma vovó, um vovô, é alguma coisa da mãe lá de trás. A maioria das vezes, gente, a grande parte dos comportamentos, das coisas que a gente vem repetindo na nossa vida, não são nossos mesmo. São ou herdados e ligados à nossa origem, ou são aprendidos direto ou indiretamente, mas principalmente indiretamente. Ontem, até algumas pessoas viram que eu tô lendo, né, esse livro, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, e é muito interessante porque ele fala o seguinte, que a nossa mente, ela tem um poder de materializar qualquer coisa muito rápido. Tem algumas pesquisas que falam que o pensamento que a gente tem, ele vira matéria em 18 segundos. Olha que importante que é isso. O pensamento que você tem vira matéria em 18 segundos. Aí você vai lá e pensa agora. Nossa, eu não aguento mais, eu tô sofrendo e eu não quero mais ser pobre. Imagine que você acabou de pensar isso, tá? Eu não quero mais ser pobre. O seu pensamento, ele vira matéria em 18 segundos. O que é virar matéria? Ele vai se materializar, ele vai se transformar numa verdade. Ele vai buscar informações, ele vai buscar referências, ele vai buscar situações para que você tenha resultados correspondentes. a esse pensamento. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, escreve aí, tá? Oi, Samanta, querida. Tudo bem? Seja bem-vinda. O outro ponto é o seguinte, escreve aí, o meu cérebro não entende o não. Então, olha só, se o teu cérebro não entende o não, o que é um não? Então, por exemplo, eu acabei de falar aqui, não quero mais ser pobre. Não foi essa frase que a gente falou? Se o teu cérebro não entende o não, tira o não dessa sentença e vê o que sobra. Consegue perceber? O cérebro vai dizer o seguinte, eu quero ser pobre, porque ele não entende o não. Então, se o teu cérebro, se a tua mente, se a gente, nossa, tu e a minha também, consegue materializar um pensamento, um sentimento em 18 segundos e não entende o não, toda vez que você não quer repetir um padrão, você vai repetir mais esse padrão, porque você está mandando o comando errado para a tua mente, você está mandando o comando errado para a matéria. Percebe? Isso é muito importante, tá, gente? Anota isso, ouro, assim. Está funcionando aqui? Parece que de vez em quando está dando uma oscilada na internet. Né, Flavinha? Que loucura! Por isso, até quem está fazendo acompanhamento comigo, vira e mexe, eu falo, faz uma lista do não, o que eu não quero. Escreve aí para mim o que você não quer. Você chegou para essa live aqui, nós estamos falando de três passos simples para você se libertar dos padrões que você não aguenta mais. Escreve aí para mim, você que está participando aqui, fala um padrão que você não aguenta mais na sua vida. Pode ser um padrão baseado em relacionamento de casal, não tem gente que fala assim, ai, eu só atraio o homem XYZ, eu só atraio a mulher não sei das quantas, eu só atraio trabalhos que me levam a ter tal sentimento, ai, parece que eu só sou perseguido, eu estou em qualquer lugar, parece que as pessoas só olham para mim e querem o meu mal. Vamos colocar aí, ai, a hora que eu estou prosperando, que eu estou ganhando dinheiro, eu vou lá e parece que tem um negócio que me faz perder dinheiro, eu bato o carro, eu perco o dinheiro em alguma coisa, eu faço um negócio e depois alguém me trai naquele negócio. São vários tipos de padrões, tá? Nossa, tem gente mesmo que fala assim, Paula, parece que a hora que eu comecei a fazer um negócio, entrou uma crise, igual a pandemia, por exemplo, e mudou completamente o rumo do meu negócio e agora eu não tenho mais um negócio. Então, nós temos, por isso você falou para eu não falar, eu não quero. Exatamente, Flavinha. Por isso que eu falei para você não falar, eu não quero. Escreve isso de novo aí, que é muito importante, eu já volto na linha de raciocínio, tá? Pode até escrever assim, o meu cérebro, o meu inconsciente não entende o não. Então, quando você vai dar um comando para a sua mente, que você vai dar um pensamento para a sua mente, que você vai determinar um sentimento, que você vai comandar mesmo algo que você deseja, o certo dentro dessa, até para a gente enganar, vamos dizer assim, enganar no bom sentido, enganar a nossa mente é colocar o que eu quero na frente, ao invés do que eu não quero. Então, por exemplo, eu não quero mais ser pobre, qual é o contrário positivo disso? É? Eu quero, por exemplo, ser rico. Eu quero ser rica, eu quero ser muito rica, tá, gente? Eu estou falando aqui na frente de vocês. E eu vou fazer o máximo possível de pessoas que estiverem coladas em mim ser rica, mais rica e mais rápido do que eu. Essa é a obsessão da minha vida. desde que eu comecei a trabalhar com educação financeira. Lá atrás, a minha obsessão é que as pessoas vão no mínimo dez vezes mais rápido do que eu. Isso já está acontecendo. O que eu demorei oito anos, eu tenho cliente que em dois, três meses já alcança em termos de resultado, tá? Então, assim, o cérebro não entende o não. Fiz um adendo ali, né? Então, o que eu vou colocar? Eu quero ser rica, eu quero viver com abundância financeira, eu quero transbordar felicidade, dinheiro, prosperidade, abundância, eu quero poder escolher o lugar onde eu vou comer sem me preocupar com preço. Eu quero comprar qualquer coisa que eu desejar, não pelo comprar em si, mas eu quero ter o poder de escolha, de comprar, de viajar, de fazer, de crescer, de escolher, escolher, ter o poder de escolha. Então, pra cada coisa que você tem um não, você pode fazer uma lista de pelo menos dez sims, facilmente. mas é muito importante que você saiba disso, porque se você não sabe que o teu cérebro não entende o não, se você não sabe que por causa do pertencimento, por causa de várias coisas que estão arraigadas na sua memória celular, nas suas memórias, se você não tem esse conhecimento, o que vai acontecer com você? Automaticamente, você vai usar o caminho mais conhecido, que é aquele que você aprendeu, que é ficar na revolta disfuncional. Escreve aí, revolta disfuncional, mais conhecida como rebeldia. Rebeldia. O que é a rebeldia? A rebeldia, essa revolta disfuncional que eu estou falando aqui, é quando você pega aquilo que você não quer mais e você vai para o lado obscuro da força. O que significa isso na prática? Significa que você começa a se sentir vítima. você começa a achar que o mundo está contra você, que as pessoas estão contra você, você começa a achar que nada dá certo para ti, que tudo está ao contrário do que você desejava, que não adianta você fazer as coisas porque não vai dar certo para você mesmo de qualquer jeito. Então, você começa a entrar no lado obscuro da força, se tornando uma pessoa reclamona, inclusive, que fica só olhando para o lado negativo das coisas, afinal de contas, a gente é muito bem treinado. Se você pegar as coisas que a gente ouvia na nossa infância, na nossa adolescência e até hoje em dia, a maior parte das pessoas do mundo está ligada ao que a gente chama de inconsciente coletivo. Frases aí, palavras para você anotar, porque são conceitos, tá? Inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É a fala da maioria das pessoas que vem sem pensar porque simplesmente já está arraigada, já está instituída como se fosse uma grande verdade. Então, quando você, por exemplo, ouve falar da pandemia, o que a gente mais ouve? Você está no salão de beleza, você está no supermercado, você está conversando com sua família, com seus vizinhos, etc. O que você mais ouve? É bem rebelde, Ellen? O que você mais ouve quando alguém fala de pandemia, por exemplo? Dá aí um... Conta para mim alguma coisa que você mais ouve quando você ouve falar de pandemia. Qual a primeira coisa que as pessoas falam aí para você? Você já parou para pensar nisso? É até clássico, né? Quando você fala de pandemia, todo mundo, ah, porque o presidente não sei das quantas, ah, porque o governo blá, 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 ah, porque é uma crise mundial não sei das quantas, ah, porque fulano de tal, porque não sei quem, ah, porque está muito difícil, ah, porque é muito complicado tudo isso. Então, isso é uma egrégora, até hoje mesmo eu estava conversando com a Bia, coisa ruim, né Silvinha? Hoje eu estava conversando com a Bia e foi engraçado, porque até gravei um vídeo sobre isso e depois eu vou colocar no meu YouTube. A gente estava trocando uma ideia e ela falou assim, ai menina, mas como o tempo está passando rápido, né? Eu falei, não concordo contigo, eu não entendo o que as pessoas falam que o tempo está passando rápido, eu não acho que o tempo passa rápido. Mas aí eu me senti arrogante assim, falei, não, calma, vamos entender o que significa essa conversa aqui, né? O que significa para ela essa verbalização de que o tempo está passando rápido? Então, eu perguntei para ela. Eu falei, vamos lá, oi querido, tudo bem? Seja bem-vindo. Você está falando com a Flávia ou está falando com a Paula? Porque tem a Flavinha aqui e eu sou a Paula. Mas seja bem-vindo, tá, querido? Seja muito bem-vindo aí também. Então, aí eu perguntei para ela, mas o que você quer dizer com essa história de o tempo passando rápido? Eu falei, é melhor eu compreender qual é o contexto que ela está me trazendo essa informação, porque de repente eu estou achando que é uma coisa e é outra. E realmente era. Ela falou assim, não, eu estou querendo dizer o seguinte, por exemplo, a gente faz uma mentoria, igual o programa Vida Viva que a gente está participando, a gente passou aí por uma temporada de três meses, agora a gente começou outra de três meses. Mas esses três meses que passaram lá do programa Vida Viva 2.0, por exemplo, ela falou, nossa, parece que passou uns dez anos. Foi muito tempo que parece que passou. Nossa, o tempo está passando muito rápido. Eu falei, olha só, a gente está tão acostumado a reproduzir a fala do senso comum, né, que todo mundo fala, ai meu Deus, o tempo está passando muito rápido, que a gente acaba até perdendo presentes daquilo que a gente realmente queria dizer. Porque ela quis dizer o seguinte, nossa, como a gente evolui muito mais e cada vez mais rápido em ter um pouco tempo. Olha que interessante isso, tá gente? É muito interessante essa reflexão que a gente acabou fazendo. Trocou meu nome, imaginei. Mas é isso aí, querida. Paula, Flávia, Desenção de Carol, a gente atende por todos os nomes, né? Não, mentira, brincadeira. Mas olha só, a gente acaba perdendo presentes na vida, né, presentes daquela interpretação, daquele significado que realmente a gente queria dar para algo que a gente está observando, porque sem querer a gente entrou na fala do senso comum, na fala do inconsciente coletivo a respeito daquele tema, percebe? E aí, no fim das contas, ela estava querendo me contar como ela estava feliz com a evolução, como ela sentia que as coisas aconteciam muito rápido e cada vez melhor. A gente estava numa reunião de marketing falando sobre como a gente pode levar para mais pessoas tudo isso que a gente está estudando, tudo isso que a gente produziu de material, quantas coisas lindas, incríveis, extraordinárias que estão gerando realmente muita transformação nas pessoas. E aí, no fim, quase estragou, né, vamos brincar assim, a gente quase estragou a nossa, a nossa visão a respeito daquilo, porque sem querer a gente entrou numa fala que não tem, que nem faz parte de algo que a gente acredita mais. A gente não acredita que o tempo passa rápido demais. E por que eu estou contando isso para vocês? Até porque, gente, a gente precisa se relacionar mais com as coisas que a gente fala, sabe? Porque a gente está tão acostumado a falar sem pensar que a maioria das vezes a gente está perdendo vários presentes porque se envolve com uma crença que é muito mais negativa do que positiva. Que às vezes até parece que é positiva, mas como não tem um fundamento, ela acaba se perdendo ali no tempo e no espaço. Faz sentido isso para vocês? Morava a história, né, a gente liberou, mas não, não, não é que o tempo está passando rápido demais. É que, na verdade, hoje a gente entende que se evolui muito rápido em pouco tempo. a gente conseguiu olhar para o outro lado da questão e muitas vezes a gente, justamente por conta de todas essas crenças, por conta de todas essas coisas que a gente herdou, por conta dos nossos machucados, a gente tem falado muito e vamos falar mais vezes sobre a nossa criança machucada, né, porque todo mundo tem dentro de si muitos traumas. Tem muitas questões lá de trás, desde a barriga da mãe, até principalmente, a gente vem notando aqui, né, nos atendimentos, até principalmente 12 anos de idade, a gente tem muitas histórias que a gente passou, mas que a gente já aprendeu a significar como muito mais negativo do que são. Então, por conta de todas essas coisas, quando a gente vai olhar para uma situação como um padrão desfuncional, como um padrão que você não aguenta mais, você vai com esse olhar, você vai com esse conjunto de crenças, você vai com essas palavras que já são o caminho mais conhecido do seu cérebro. Então, consequentemente, quando você vai analisar, ao invés de você fazer algo que vai te beneficiar, você acaba fazendo algo que vai te deixar mais no buraco. Até porque, anota essa frase que eu vou te falar aqui, que ela é uma frase muito decisiva também, tá? Eu vou te explicar por que que acontece também a repetição de padrões. Tudo isso, gente, eu estou passando para vocês, porque não adianta a gente ir para os três passos simples, que eu vou falar mais, um pouquinho mais para frente, né? Não adianta te falar quais são os passos que você precisa ter para se libertar dos padrões que você não aguenta mais se você não souber de onde vêm os padrões e por que que esses padrões disfuncionais se instalam em você. Concorda? Então, para que você consiga se libertar, primeiro eu preciso te explicar de onde que eles vêm para que então você tenha um entendimento. Uma das coisas que a gente mais tem feito juntos aí no programa Vida Viva também é legendar as coisas, né? E as nossas lives têm trazido mais legendas aqui para vocês e esse é um dos objetivos também do nosso encontro de hoje aqui, tá? Então vamos lá, escreva essa frase, quem é aluno Vida Viva já falou várias vezes, quem é cliente individual aqui já falou muitas vezes, a gente sofre com essa frase, mas quando a gente entende ela, a gente consegue liberar espaço no coração para um novo olhar, tá? Então vamos lá, juntos, não, mentira, junto comigo. Tudo que eu não concordo de alguma forma eu repito tudo que eu não concordo sobre mim, sobre os outros, sobre qualquer pessoa, tudo que eu não concordo por amor, por lealdade, por pertencimento da forma possível para mim eu repito. Como você se sente de repetir essa frase? Hã? Para para pensar aí um pouquinho nos padrões que você não aguenta mais, as coisas que você não quer mais repetir. Para para pensar como você se sente sobre esses padrões e reflete junto comigo se tudo que eu não concordo, seja sobre mim, seja sobre meu pai, minha mãe, seja sobre meus cuidadores, seja sobre a política, qualquer coisa, tudo que eu não concordo do meu jeito eu repito. Às vezes em menor proporção, às vezes em grande proporção, e o que eu repito, isso é bem importante de você considerar aí, não necessariamente é igual a forma como a pessoa fez. O que eu repito, por exemplo, eu não concordo que meu pai e minha mãe brigam, sei lá, eles têm uma relação de casal, que eles só brigam, tá? Aí o que que acontece comigo? Eu vou para uma relação de casal que eu posso não necessariamente brigar, mas o resultado que eu sentia, eu sentia, porque não quer dizer que meu pai e a mãe sentiam isso, mas o resultado que eu sentia na minha interpretação sobre briga, por exemplo, eu, Paula, achava que a briga dos meus pais afastava eles e deixava eles chateados um com o outro. Vamos supor que fosse essa interpretação que eu dava. Então eu não concordo que eles brigam, porque eu acho que eles se magoam, eles não deveriam fazer isso, não deveriam se magoar. Aí o que que eu vou fazer no meu relacionamento de casal? Eu não necessariamente vou brigar. Às vezes eu vou para o relacionamento de casal justamente porque no meu mental eu digo que eu não gosto de briga, eu não vou brigar, mas eu também não vou fazer nada. Eu não vou conversar, eu não vou eu não vou me importar, eu não vou sei lá, eu não vou discutir nada ou então eu vou só engolir e vou ficar quieta e vou me anular para não brigar e no fim aquele afastamento, aquele chateamento, aquela tristeza que eu achava que existia no relacionamento dos meus pais acaba reproduzindo na minha vida. E por que que isso acontece? Vocês estão entendendo, gente? Está fazendo sentido? Vocês estão acompanhando a linha de raciocínio aqui? Isso é bem importante, tá? Até é bem importante você compreender que a gente não repete exatamente nos mesmos moldes. Muitas vezes, se não todas as vezes, a gente repete da forma possível de repetir. E a forma possível para cada um vai defender, né? Porque às vezes eu vou repetir, por exemplo, para não correr o risco de brigar na minha relação de casal, eu não me vou numa relação de casal. Eu viro abistêmia, eu não me relaciono com ninguém, eu vivo a minha vida absolutamente sozinha para não correr o risco de entrar numa relação de casal que vai me proporcionar o que eu acho que os meus pais sentiam quando eles brigavam, por exemplo. Entende? Inclusive, eu atendo muita gente em consultória, gente, que chega querendo fazer coisas, né? Ah, eu gostaria de ter tal resultado na minha vida. E não consegue ter esse resultado na vida porque está lutando contra. Lembra que o nosso cérebro não entende o não? Nosso cérebro não entende lutar contra. Porque quando a gente luta contra, a gente está materializando a favor. Então, quando eu vou lutar, igual, ó, eu lembro quando eu estava estudando sobre a lei da atração e teve lá a eleição que a Dilma ganhou. Eu lembro que um monte de gente lutando contra a Dilma. A Dilma ganhou. Por quê? Porque é um grande sistema, gente. A lei da atração é algo muito grande. Vale a pena você estudar sobre isso. Vale a pena ler livros como o poder do subconsciente, a biologia da crença. Vale a pena buscar bibliografias, ficar mais perto da gente aqui também para estudar a fenomenologia. Ou seja, o além do aparente por trás dos comportamentos que é o que a gente mais fala aqui. Inclusive, no programa Vida Viva a gente estuda profundamente isso. Porque o que acontece? Se eu não sei quais são as leis que estão regendo o meu comportamento, se eu não sei quais são as leis, as leis maiores, as leis universais, as leis além do aparente, as leis espirituais do sucesso, como diz o Deepak Chopra, se eu não conheço essas leis, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser dominado por elas e eu não vou conseguir usar nada a meu favor. Por quê? Porque simplesmente eu estou indo conforme a boiada está indo, conforme a maioria está indo, conforme o inconsciente coletivo está indo, conforme a maior parte das pessoas, porque a maior parte das pessoas ainda não buscou conhecimento, não buscou autoconhecimento, não buscou iluminar a consciência. Entende? Então, você que está aqui, inclusive, numa segunda-feira à noite, quase nove horas da noite, não sei nem que horas são, né? Você que está aqui, você é uma pessoa diferenciada, porque você está buscando algo a mais, porque você está buscando o seu desenvolvimento, porque você está buscando ampliar a sua consciência, está escrito, né, no oráculo, dos oráculos lá, a verdade vos libertará. Por que está escrito isso? Porque a verdade é isso, quando você tira a venda e você consegue enxergar a lenda aparente e consegue olhar para aquilo que é. E o que a gente faz aqui é olhar para aquilo que é. Né? Então, eu estou contando aqui para vocês uma verdade muito importante, uma verdade que tem a ver com as leis maiores da vida, que é o teu cérebro não entende não e tudo que você lutar contra é um tipo de não. Atualmente, não vai conseguir entender isso. Então, eu luto contra o tipo de casamento que os meus pais tiveram. Você vai ter um casamento tal qual ou com a sensação e resultados igual ao que você não concordava dos seus pais. Eu não concordo com o meu chefe, com a política da empresa que eu trabalho. Você vai sair dessa empresa, você vai montar uma empresa e você vai atrair o mesmo tipo de colaboradores, o mesmo tipo de fornecedores, o mesmo tipo de problemas que você vivia lá naquela empresa. e você vai achar que a vida é assim. Porque no fim, sabe o que acontece quando a gente começa a repetir um monte de padrão? A gente começa a achar que é normal. Ah, é normal viver assim. É normal não ganhar dinheiro mesmo. É normal não conseguir emagrecer. É normal não conseguir ter saúde, plenitude, vitalidade, energia no corpo. É normal não conseguir fluir na vida. É normal. Entende? A gente começa a entrar na síndrome da normalidade. Então, por isso que o conhecimento ele é tão importante. Porque quanto mais o Bruce Lipton, inclusive, eu tinha separado aqui, aqui, ó. O Bruce Lipton que escreveu o livro A Biologia da Crença, ele tem uma frase que eu acho extraordinária. Ele fala que conhecimento gera poder. E o conhecimento sobre nós mesmos nos dá poder sobre nós e muda totalmente os nossos resultados. Olha que incrível que é isso. porque é isso que a gente quando conhece as coisas automaticamente a gente começa a ganhar um poder que é totalmente diferenciado. Para que eu possa me libertar dos padrões eu preciso de conhecimento principalmente conhecimento das leis das leis que estão por trás do meu relacionamento com a vida. E a lei que faz a gente repetir padrões escreve aí a lei que quando eu não a conheço eu acabo ferindo essa lei e essa lei é a lei lei é algo maior é algo soberano. Quando eu vou lá e firo a lei do pertencimento que é essa de quando eu não concordo é como se assim quando você não concorda com algo lá da sua família por exemplo você começa a querer fazer algo porque você não concorda então você está querendo fazer uma afronta você está querendo dizer o seguinte de raiva eu não quero ser igual a minha mãe eu não quero ser igual ao meu pai eu não vou eu vou provar para todo mundo que eu vou ser diferente deles eu vou provar para todo mundo que falou mal de mim que eu era pobre que eu era isso que eu era aquilo que eu vou me superar esse tipo de postura é aquela rebeldia que eu falei no começo aquela revolta disfuncional é uma criança essa birrenta que se acha vítima misturada com sei lá o que uma arrogância muito grande que vai para a vida para provar para os outros que é melhor então essa postura fere o senso de pertencimento dá uma impressão no inconsciente dá uma impressão no inconsciente não é algo assim que você consegue ter clareza se você não está estudando igual a gente está aqui então é algo que fere o teu pertencimento e dá então uma impressão de que você está perdendo o seu lugar na família aí o teu inconsciente que está muito mais ligado à lei porque ele está vivendo sob as leis mas ele não sabe usar as leis teu inconsciente teu subconsciente não sabe usar as leis mas ele precisa garantir as leis porque ele está sob o comando das leis entende? então o que que seu inconsciente acaba fazendo? criando formas de você se sabotar pra que você não perca o seu lugar na família pra que você não perca o seu lugar naquele grupo por isso que tem aquela frase que a gente diz que é o seguinte nossa parece que eu já sei como fazer eu já sei como fazer diferente mas eu não consigo parece que é alguma coisa mais forte do que eu que me tira daquele caminho percebe? olha que interessante que é isso justamente porque o inconsciente ele está o tempo inteiro trabalhando pra você não perder o seu pertencimento Paula então qual que meu Deus do céu como é que eu posso pra sair disso? deixa eu ler o que a Ellen tá falando aqui no caso seria o nosso ego que nega o não não entendo muito bem o que você quis dizer com isso querida me escreve mais aí pra poder acompanhar a tua linha de raciocínio tá? ah Carol entrou aqui Lisete também queridos Milene sejam bem-vindos tá? no caso seria o nosso ego que nega o não não acompanhei mesmo pra lei de raciocínio tá? você pode escrever algo a mais sobre isso então vamos lá se a lei diz que tudo que eu não concordo eu repito né? por esse senso de pertencimento por essa lealdade se o meu inconsciente tá buscando obedecer as leis a qualquer custo pra que eu não perca o meu lugar na família mesmo que eu entre em movimentos de sabotagem se o meu inconsciente domina muito mais os meus resultados meus pensamentos meus sentimentos do que a minha consciência principalmente enquanto ainda não me desenvolvi por conta desses padrões herdados por conta das crenças por conta de um monte de coisa que foi fixada na nossa mente no nosso mindset né? Mindset é o conjunto de crenças que dá referência para os nossos comportamentos na vida então se tá tudo isso aqui dentro de mim Paula como é que eu faço pra parar de repetir padrão então pelo amor de Deus quem quer saber aí como é que faz a parar de repetir padrão diga eu vamos lá então vamos lá que são três passos simples eu quero te trazer o primeiro passo o primeiro passo então pra você parar pra você se libertar dos padrões é o primeiro passo é muito simples é olhar o primeiro passo é olhar é entrar em contato com a verdade é pegar o padrão e dizer ei padrão eu vejo você o que você tá querendo me dizer sobre mim sobre a vida o que você tá querendo me contar que eu ainda não consegui parar pra enxergar fala comigo padrão você pode até eu gosto muito sabe gente de criar assim essas conversas imaginárias tá você pode materializar o padrão na tua frente e bater um papo com ele bater uma DR sabe de boa mesmo a gente tem imaginação pra isso a gente deve fazer isso mais vezes sabe que é sentar com o padrão mesmo bota uma cadeira na tua frente e fala e aí gordura e aí escassez financeira me conta o que que tá pegando e aí angústia depressão e aí doença dor nas costas e aí e aí você vai bater um papo sabe quando a gente usa nossa imaginação e a gente entra nesse movimento do eu vejo você fala pra mim eu estou disponível pra ouvir qual é o seu propósito aqui na minha vida nesse momento você tá abrindo realmente você tá abrindo espaço no seu coração você tá ampliando o seu senso que eu chamo de senso de misericórdia você tá saindo da vítima e da culpa e tá entrando na autorresponsabilidade você tá assumindo o controle consciente da situação pra que você possa então ter condições de fazer o segundo passo que é respeitar então o primeiro passo é olhar o segundo passo é respeitar quando eu consigo olhar mas olhar mesmo sabe pro padrão disfuncional pro padrão que eu não aguento mais pra aquele padrão de dor que eu consigo de repente até colocar um espelho na minha frente conversar comigo mesmo ali nesse momento eu abro um espaço muito bonito na verdade que a gente chama de olhar além do aparente porque escreve aí gente nada acontece por acaso na nossa vida nada e quando a gente tá se desenvolvendo quando a gente tá na luz do desenvolvimento pessoal do autoconhecimento quando a gente tá buscando as leis que é o que vocês estão fazendo aqui hoje ouvindo falar das leis ouvindo falar da fenomenologia ouvindo falar do olhar sistêmico pra vida escreve isso que isso é um mantra que você pode levar pra tua vida tá até o que era pra dar errado dar certo até o que era pra te puxar pra baixo te bota pra cima se você quiser consegue perceber isso comigo esses tempos atrás aconteceu teve algumas pessoas que acompanharam isso eu e a Elisa a gente foi lá pra Garopaba e acabou que a gente teve um acidente o trânsito parou ficou muito muito parado assim aí um carro veio eu vi o cara falei caramba ele vai bater bateu foi lápis de segundo foi uma experiência pra mim muito interessante porque eu consegui fazer uma direção defensiva lá que eu nem sabia que eu tinha habilidade pra fazer realmente quando as coisas acontecem assim de imediato a gente descobre atos reflexos que nem imaginava que tinha no repertório físico inclusive eu consegui sair então da forma como eu consegui desviar aconteceu da gente não fazer um engarrafamento porque era pra ter feito sabe aqueles sanduíches de bater um carro no outro no outro no outro mas se eu conseguir desviar não vinha ninguém do outro lado foi até um milagre mesmo porque não vinha ninguém e ao mesmo tempo não tinha ninguém na frente de onde eu consegui desviar mas o cara bateu atrás e aí deu um impacto em mim e a Elisa se machucou o carro deu ainda pra continuar a viagem a gente conseguiu ir pra Garopaba a gente fez o nosso final de semana lá que foi muito bacana acabou sendo o final de semana muito agradável de muitos insights muitas coisas e quando a gente voltou a Elisa continuou ela teve mais um problema ela teve mais dor etc ela teve que ser assistida na parte física e eu tive que ser assistida na parte material do carro porque o carro teve que ir a conserto e o cara que bateu na gente tinha seguro e tudo e aí nós fomos aos nossos trâmites cada um com o seu com o seu destino ali a respeito desse evento né só que até um dia a gente tava conversando recentemente agora a gente falou assim olha como que é essa capacidade de respeitar que a gente tem que foi criada foi desenvolvida não veio do além não é uma coisa que vem assim ah pronto agora eu olho e respeito os padrões disfuncionais e as coisas negativas que acontecem na minha vida não é um treino é uma postura é uma postura treinada mesmo né e a gente desenvolveu tanto isso esse olhar diferente pra vida a gente desenvolveu tanto essa essa forma mesmo de fazer do limão uma limonada de entender que quando a gente tá buscando as leis quando a gente tá buscando a luz da vida quando a gente tá buscando se conhecer e fazer o melhor mesmo com a nossa existência aqui até o que era pra dar errado e dar certo a Elisa teve um monte de presentes ela relata né até depois de marcar mais uma live com ela pra falar sobre isso mas assim ela relata que ela mudou completamente de vida ela mudou o posicionamento dela em relação a família ela mudou o posicionamento dela em relação ao trabalho ela mudou o relacionamento dela e o posicionamento dela em relação até as coisas que a gente tava fazendo juntas ela percebeu que ela queria fazer uma carreira solo e ela se sabe foi com tudo pra essa carreira solo tá fazendo um trabalho lindo tá fazendo um trabalho com uma equipe maravilhosa na clínica dela por quê porque aquele evento mexeu demais com ela e da mesma forma comigo mexeu demais comigo eu cheguei ao ponto de pensar em algumas coisas a respeito do carro acabei trocando de carro fiz uma troca de carro pra poder inclusive materializar um presente que eu tinha ganhado dos meus pais que eu nunca tinha conseguido chegar ao patamar de realmente materializar aquele presente que era um carro que eles tinham me dado lá atrás eu fiz todo um processo sistêmico de merecimento daquilo que eu tava vivendo a respeito do carro a respeito dos presentes que meus pais tinham me dado mas que eu ainda tava como criança e agora como adulta tomar decisão né de fazer um upgrade ao mesmo tempo de me colocar num num posicionamento diferente também sobre a minha vida financeira sobre como eu ia guardar dinheiro sobre como eu ia comprar bens nossa mudou tanta coisa na minha vida por que vocês acham que eu tô falando isso aqui pra vocês pra falar de mim da Elisa que nem tá aqui percebe que eu tô falando isso pra vocês pra inclusive dar um modelo a minha vida mudou pra muito melhor em vários sentidos não é o carro em si mas o que eu fiz a partir do carro que bateu da troca do carro e como eu projetei coisas novas na minha vida a partir disso e como Elisa projetou coisas novas na vida dela a partir daquele evento também e como todos nós temos a capacidade de mudar o rumo de qualquer história na nossa vida quando a gente faz esses dois primeiros passos porque eu nem falei o terceiro ainda que é olhar olhar profundamente se relacionar com o fato se relacionar com o padrão se relacionar com a dor se relacionar com carinho com misericórdia com autorresponsabilidade perguntando ei dor o que você quer me contar tem a música do Jota Quest né ei medo eu não te escuto mais não eu escuto sim ei medo eu agora olho você vem me contar o que você quer me dizer né então quando eu paro pra olhar quando eu paro pra me relacionar quando eu paro pra investigar o que você tem de presente pra mim gente todo o padrão negativo que você sente como negativo né todo o padrão que você sente que você não quer mais tudo aquilo que você tá repetindo que é pesado que é difícil que é doloroso pra você tem um presente escondido só que como a nossa tendência é fugir é sair correndo é querer virar as costas é querer excluir inclusive ó quero excluir isso na minha frente automaticamente a gente acaba grudando no padrão isso é uma lei que você pode escrever aí também tá tudo que eu excluo gruda em mim porque tudo que eu excluo na verdade eu tô ferindo a lei do pertencimento e na verdade eu tô deixando de ganhar os presentes que aquilo veio me proporcionar tudo na vida tem um propósito de evolução gente quando você atrai um relacionamento problemático pra tua vida aquilo tem um propósito de evolução e você pode decidir o que fazer com ele aliás todos os relacionamentos pode até anotar isso tá todos os nossos relacionamentos eles têm o propósito de desenvolver aquilo que a gente não desenvolveu ainda então não vem falar que existe relacionamento perfeito cuidado com as suas idealizações tá porque quando você começa a idealizar as coisas seja pro seu trabalho seja pros seus resultados profissionais né seja pro seu relacionamento de casal etc até pras amizades quando você começa a idealizar e achar que existe perfeição sem querer você cai num jogo bem perigoso porque você vai como criança com cheio de expectativas pra aquelas questões pra aquelas relações e na verdade você vai com as suas expectativas lá daquilo que você acha que teu pai e tua mãe tinham que ter te dado tinham que ter te feito lá atrás e não fizeram e quando a gente vai como criança pras nossas relações a gente vai com essa visão da perfeição e não existe perfeição porque todos nós estamos incompletos aqui qualquer tipo de relacionamento que você tiver na sua vida tem um propósito o propósito de te trazer desafios necessários pra sua grande evolução é muito importante que a gente saiba disso pra que a gente inclusive consiga enxergar além do aparente as questões difíceis que nós vamos passar na nossa vida assim como as doenças os padrões disfuncionais aquilo que eu tô repetindo que eu não aguento mais que é o tema da nossa live de hoje né três passos simples vou até escrever aqui três passos simples para liberar os padrões que eu não aguento mais acho que era assim que agora até me que eu não aguento mais né então assim sabendo disso eu começo a ter oportunidade de usar as leis a meu favor lembra que a gente tava falando do pertencimento e tudo mais então pra você que chegou agora a primeira parte da live ficou gravada eu vou pedir até pra Bia juntar as duas e a gente depois coloca aqui no IGTV pra vocês e no Youtube do nosso do portal Vida Viva tá mas os três passos que são passos simples pra que você possa se libertar liberar os padrões que você não aguenta mais repetir na sua vida tudo que eu excluo gruda em mim né Luísa é o que eu tava falando boa então assim pra eu conseguir parar de repetir primeiro eu preciso olhar olhar inclusive é uma forma de incluir se eu excluo eu devo incluir né então quando eu olho quando eu paro pra me relacionar com aquilo com o que aquilo quer me dizer na vida eu consigo então incluir eu consigo então dar um lugar pra aquilo no meu coração eu consigo então me relacionar com aquilo pra poder fazer a pergunta o que que você quer me dizer o que que você quer me mostrar quais são os presentes que você tem pra mim momento em que eu tenho a chance de me relacionar com aquele padrão eu começo a ganhar presentes extraordinários por exemplo porque que eu bati o carro quando eu vou lá me relacionar com aquilo quais são os presentes que aquilo tem pra me dar eu mudo o mindset eu mudo o filtro de referência eu mudo a forma como eu vou enxergar aquilo e eu posso tomar a decisão de mudar como eu quero olhar aquilo porque por exemplo eu poderia ter olhado poxa que azar o primeiro pensamento que veio na minha cabeça quando bater em mim pra vocês terem uma ideia foi Deus tá me punindo por alguma coisa que eu fiz errado porque todo mundo tem crenças religiosas arcaicas dentro de si gente mas gente será que é alguma compensação é alguma desordem o que que eu fiz de errado pra poder atrair esse acidente aí eu respirei fundo e falei não essa não é a melhor pergunta a melhor pergunta é o que eu tenho pra aprender aqui e como eu posso usar essa experiência pra me tornar uma pessoa melhor anota isso tá o que que eu tenho pra aprender aqui e como eu posso usar como eu posso escolher inclusive usar essa experiência pra me tornar uma pessoa melhor aí sim eu tenho a chance de ir pro terceiro passo primeiro passo olhar me relacionar com aquilo perguntar o que que tem de presente ali pra mim o segundo passo é respeitar respeitar é olhar e falar ok isso tem um propósito maior melhor e eu estou disposta a deixar isso como é a encarar isso como um fato a doutora Armanda fala muito isso a doutora Armanda já chegou aqui agora né a doutora Armanda sempre fala muito sobre isso que é necessário que a gente veja as coisas como elas são contra fatos não há argumentos então eu me relaciono com o fato e eu respeito isso eu entendo que aquilo é a única forma de ser não tinha outra forma de ser senão aquela aí eu consigo pro terceiro passo que é muito massa escreve aí é criar estratégias a partir da dor olha que massa que é isso o terceiro passo é quando eu chego ao ponto de ressignificar num nível tão massa mas tão massa que eu consigo pegar aquilo que aconteceu e criar uma estratégia pra me levar pro próximo nível olha que incrível que é isso gente é muito transformador a gente ter esse mindset a gente ter essa mentalidade sobre as coisas eu consegui pegar aquilo que aconteceu comigo e criar uma estratégia pra eu ir pro próximo nível o exemplo por exemplo é ótimo né mas o exemplo foi o carro o exemplo foi a Elisa a Elisa foi lá e mudou completamente o rumo das coisas que ela tava querendo colocar em prática a Paula foi lá conseguiu mudar o relacionamento com dinheiro com as estratégias de faturamento que eu tava tendo por conta de uma batida do carro relacionamentos né passei por um relacionamento XYZ vamos supor que você passou aí por um relacionamento esquisito você tem duas opções você pode ficar na dor e achar que você tem o dedo podre que tem um monte de gente que fala isso ai tenho o dedo podre só atrai relacionamento problemático na minha vida então você fala assim peraí o que isso quer me mostrar o que eu ainda não aprendi sobre mim que isso aqui tá querendo me trazer de presente o que será que eu não tô concordando lá com os meus pais com a minha origem que eu devo respeitar a partir de agora que eu devo criar uma estratégia que eu devo buscar de repente até ajuda pra aprender como que eu posso respeitar isso pra então eu conseguir criar uma estratégia a partir disso pra eu fazer coisas diferentes melhores com resultados mais mais fluidos melhores maiores em todos os sentidos então ó quando eu olho eu tenho como incluir e eu tenho como respeitar quando eu respeito eu posso dar um novo significado quando eu dou um novo significado eu tenho a capacidade de criar estratégias pra ir pro próximo nível a partir daquilo que ela vai me levar pro buraco sim faz sentido gente me conta aí se tá fazendo sentido pra vocês tá porque agora nós estamos caminhando pros minutinhos finais se tiver alguma dúvida quiser perguntar alguma coisa a respeito disso eu esqueci de responder lá no outro movimento não sei se ela entrou aqui de novo que tinha uma pergunta né mas enfim se vocês tiverem alguma pergunta vocês podem colocar aqui nos últimos minutinhos tá e podem escrever aí se vocês captaram então a essência dos três passos então o primeiro passo o Nicanor acho que até escreveu ali em cima né olhar se relacionar e conseguir perguntar quais são os presentes que tem escondidos aqui pra mim dentro do fato daquilo que é real então eu vou pro respeito como esse nível de observação além do aparente eu vou já com uma nova compreensão o que isso quer me dizer quais são os presentes que isso tem pra me trazer por que será que eu tô repetindo isso de quem que é isso será que é meu será que não é entendeu eu vou devolver pros meus pais eu vou devolver pros meus cuidadores eu vou devolver pra quem é de direito esse padrão e aí finalmente então como que eu posso criar estratégias pra ir pro próximo nível pra eu subir pra eu escalar pra eu me tornar uma pessoa melhor a partir disso e ter novos resultados na minha vida a partir disso e aí nessa nessa perspectiva você começa a gerar imediatamente resultados novos na sua vida é imediato gente porque essa postura ela é uma postura de vida uma postura de adulto ela é uma postura de luz de consciência e principalmente é uma postura de autorresponsabilidade essa é uma palavra muito importante na caminhada da vida adulta pra você que deseja ter estratégias melhores você que deseja ter resultados melhores você que deseja sair dos padrões que você não aguenta mais assuma a responsabilidade pela sua vida autorresponsabilidade não é culpa autorresponsabilidade é você conseguir olhar pras coisas como elas são na luz da verdade fazer esses três passos aqui colocar em prática esses três passos e então gerar novos resultados quando você gera novos resultados automaticamente você pode passar por um novo movimento que é um movimento de melhoria contínua vai cair no padrão de vez em quando vai eu costumo dizer que a gente cai no lado obscuro da força que a gente às vezes se perde que às vezes tem recaída e por que que isso acontece? literalmente porque a gente é ser humano né? graças a nossa humanidade a gente muitas vezes acaba caindo em vícios da nossa história vícios da nossa família vícios de padrões repetitivos mas quanto mais consciência a gente tem quanto mais a gente aplica esses passos aqui mais rapidamente a gente volta pra luz mais rapidamente a gente sai do padrão mais rapidamente a gente muda os nossos resultados é um ciclo lembrando que é um treino né? igual a gente falou no começo é um treino e o treinamento nunca acaba porque diariamente a gente pode nascer e morrer de novo isso pode ser um ritual de vida pra você nós começamos as lives a partir de hoje às 20 e 21 por quê? justamente pra fazer essa correlação com 2021 2021 pode começar todos os dias de novo pra você e 2022 quando começar também e 2023 e assim por diante todo dia é dia de começar uma nova vida todo dia é dia de você se conhecer mais todo dia é dia de você criar coisas novas pra sua vida você co-criar a sua realidade você se tornar uma pessoa com uma vida cada vez mais viva inclusive pra quem tá aqui que tá sempre ouvindo a gente falar do programa Vida Viva o programa Vida Viva agora ele tem uma nova metodologia que pode que possibilita que você mesmo que não tenha começado com a gente essa temporada 3.0 você pode entrar você pode falar com alguém do nosso time você entrando aqui pelo direct você pode falar com a Isa Isa é a pessoa que responde aqui é uma pessoa maravilhosa super capacitada pra te dar todas as instruções necessárias pra que você venha estudar mais de perto com a gente estudar fenomenologia estudar esse olhar sistêmico essa postura adulta de vida essa postura funcional essa postura de revolta que coloca as coisas pra frente pra que você tenha melhores e melhores resultados e se você não tá disponível ainda pra vir pro programa Vida Viva com a gente continua nas lives que a gente vai seguindo por aqui crescendo cada vez mais segunda-feira que vem nós vamos falar sobre como se reinventar tem um convidado incrível que é o Rogério Alessi lá de Presidente Prudente ele foi diretor do Inova ele tem uma história extraordinária ele levou o primeiro co-working gratuito ou melhor é o primeiro co-working gratuito e tem uma história muito interessante do Brasil ele tem várias inovações que ele levou pra Presidente Prudente Presidente Prudente interior de São Paulo e a gente tava trocando várias ideias aqui por áudios esses dias batendo papo mesmo fazendo um networking por áudio porque até isso a pandemia nos trouxe e a gente falando sobre essa questão de ter que se reinventar a respeito da pandemia e tudo mais e nós decidimos então fazer essa live juntos semana que vem dia 10 às 20 e 21 então esse é um convidado muito especial e a gente falando se hoje a gente falou de três passos simples pra se liberar dos padrões que eu não aguento mais nós vamos falar sobre como se reinventar semana que vem e seguimos aqui com uma caminhada cada vez mais viva e cada vez trazendo recursos mais didáticos como diz a doutora Armanda Rufino trazendo mais legendas pra que você possa aplicar na sua vida e também usufruir disso com mais leveza graça e fluidez tá bom? queridos muito obrigada por vocês que ficaram aqui juntinho comigo tá? vocês que pararam pra me ouvir essa live vai ficar gravada ai que linda saboreando o banquete que maravilha que alegria Flavinha eu sou vida viva né a doutora Gabriela Fleury ela me indicou uma pessoa hoje já tô cuidando eu já tô cuidando dela tá? doutora Armanda que alegria você ter chegado aqui pra dar a sua bênção também nessa live amanhã estamos juntos na sessão do programa Vida Viva sessão terapêutica Nicanor e a Mari estão aqui nos bastidores hoje me ajudando também e eu vou pedir pra Bia então juntar as partes dessa live né pra que a gente possa ter lá inteira aqui no nosso IGTV e você possa usufruir e mandar pras pessoas que você também acredita que vão se beneficiar tá bom? Oi Leslie querida muito obrigada muito obrigada gente boa noite pra vocês espero que tenha sido válido o nosso encontro aqui mais uma vez tá bom? grande honra estar aqui e até a próxima a melhor até segunda-feira que vem tchau tchau